O Espírito Santo se aproxima cada vez mais do sonho olímpico. Os investimentos não param. Há três semanas chegou ao estado o novo técnico de natação, o paulista Arilson Silva, que trouxe não só toda a sua experiência e conhecimento, mas também dois atletas estrangeiros de alto rendimento. Esses atletas estão me acompanhando, eu faço a preparação deles já há um ano e meio. E o ano passado eu recebi um convite do COIS para vir fazer uma clínica, foi quando eu tive contato com o projeto do COIS e achei super interessante. Eu já estava procurando um lugar no Brasil para continuar esse trabalho, porque o projeto é para esses atletas se prepararem para os Jogos Olímpicos aqui do Rio 2016. Os atletas irão morar e treinar em Vitória até 2016. eles vão participar dos treinamentos intensos do COIS para as Olimpíadas. O objetivo é fazer com que eles conheçam o clima e o jeito brasileiro para poderem obter melhores resultados. Vitaly Melnikov é da Rússia e já fez parte da seleção de seu país nos Jogos Universitários. Em agosto, vai competir na Alemanha o campeonato europeu e diz estar muito feliz em poder treinar aqui no Brasil, que tem um clima maravilhoso para nadar. Ele diz que o Espírito Santo é um ótimo lugar para preparação, que tem uma excelente piscina, academia, que o clima é bom, o que proporciona boas condições para uma alimentação saudável, o que na Rússia não se encontra. Os treinamentos estão intensos, não só na água, mas também na academia. Os equipamentos são específicos para o esporte de alto rendimento, uma aproximação que visa trazer muitos benefícios também para a equipe de base do COIS. O Ernesto já participou de duas Olimpíadas, dois Jogos Olímpicos, então é uma boa oportunidade para a gente aproximar esse tipo de treinamento, que é um treinamento completamente diferente do que é feito na base, do que é feito na formação ou até de nível nacional. Então a gente está trazendo esses atletas para a comunidade ter um contato maior, mais próximo com esse tipo de trabalho e a gente tentar ajudar a desenvolver mais ainda a natação do Espírito Santo. E já era noite quando o venezuelano Ernesto Rodrigues começou seu treino na piscina do Álvares Cabral, o atleta que já tem bagagem de duas Olimpíadas e está animado com a nova casa. Agora a intenção de estar aqui no Brasil, de ficar aqui no Brasil, é porque os Jogos Olímpicos estão aqui. Eu preciso da adaptação, da comida, do clima também. Essa é a intenção para o Rio 2016. E a vitória nos recebeu com os braços abertos e agora vou preparar os Jogos Olímpicos aqui para o Rio 2016. A verdade é que estou muito feliz de ficar aqui, a galera é muito alegre e estou muito contente. E além de treinar aqui no Brasil, esses atletas poderão representar o Espírito Santo nas competições nacionais e internacionais. Pelo regulamento da Confederação Brasileira, para as competições nacionais, cada clube pode ter até dois atletas estrangeiros participando das competições. Então a gente já vai ocupar essas duas vagas aí por algum clube, para a gente ajudar também a ter esse contato com os atletas de alto nível, com os atletas dos clubes e da Federação Capixaba também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho